DJ, mas gosta sim, mas tá suado em final de semana Vai achando que é só playboy que vive em Copacabana Dá uma olhada no cordão, tá tranquilo Dá uma olhada nas bandida que tá com nóis, tá favorável Foca mais no sofoco, esse é o dinâmico da quadrilha Faz o sinal da roguilose, faz o famoso sinal do Ronaldinho Tá tranquilo, tá favorável Só os vilão, bem Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindinho pro Zé Calcado Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindinho pro Zé Calcado Vai achando que é só playboy que vive Copacabana Tá girando o mundão, girando o olhar Parado no tempo, eu não posso ficar Girava o volante do golfe, sapão Agora vou virar o volante do Jaguar Gira catraca, tipo um malice Enrola o cabo de uma bandida Já tá o Paco de ser embulado Na mesa que a bandida não resiste Tira a postagem, gira o comentário Tira a postagem, gira o comentário Olha pra todos os Zé Calcado Olha pra aquelas vizinhas fofoqueiras Pra quem desacreditava de nós E fala